O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Sebastião Mainardes, que alterou o texto de uma lei vigente, dando preferência para micro e pequenos empresários em licitações da Prefeitura até um determinado valor. O Poder Executivo mandou um projeto para casa, há uns 90 dias atrás mais ou menos, foi aprovado, só que não ficou delimitado. O que eu fiz nesse projeto de lei? Nós fizemos com que, nós delimitamos, que até dependendo do valor da licitação, aqui para o município de Ponta Grossa, as micro e pequenas empresas da cidade e da região serão beneficiadas. Da forma como ficou, qualquer microempresa poderia participar. Então nós delimitamos a nossa região, aqui das cidades próximas ao município de Ponta Grossa e de Ponta Grossa. Então essas microempresas serão beneficiadas em licitações do município de Ponta Grossa. Mas na sessão de hoje o assunto foi a prisão de Rodrigo de Paula Pires. Todos lembram como o golpe do ex-assessor era aplicado. A mulher era, ele que fazia os empenhos da folha, no momento em que o Recursos Humanos fechava a folha de pagamento, enviava para ele fazer o empenho da folha e também fazer o repasse à conta dos servidores e aos vereadores também da folha de pagamento. Ele entrava no sistema, ele conseguiu a senha, ele entrava no sistema e fazia a alteração do nome dele. Ele errava na folha dele em 100 mil reais a mais nos últimos meses para o nome dele e dessa forma ele fazia, mandava para a conta dele 100 mil reais a mais por mês e depois ele voltava nos relatórios, apagava aquele desvio e dentro da contabilidade ele maquiava esses valores, distribuía dentro da contabilidade e sumia esse valor até que nós descobrimos e fizemos, tomamos a medida contra ele. Os vereadores acham que a punição de Rodrigo demorou a sair. Até que enfim, justiça foi feita, porque lá no início de 2009, quando assumi a presidência, encontrei aquela situação aqui na Câmara do desvio de recursos. Há mais de quatro anos, esse Rodrigo de Paula Pires desviava dinheiro da Câmara Municipal. Imediatamente, quando assumi a presidência em 2009, tomei todas as medidas que eram necessárias para a época. Desde o levantamento, depois que descobrimos a forma como era feito o desvio, desde o levantamento dos valores, a forma como foi feita, encaminhamentos ao Ministério Público Estadual, Federal, à Polícia Civil. E o Ministério Público fez o seu trabalho, pediu, denunciou o Rodrigo de Paula Pires, o Poder Judiciário o condenou.